A construção dos pontos de parada e descanso para os caminhoneiros já tem regras definidas. Uma delas é não fornecer ou nem mesmo permitir o consumo de bebida alcoólica no local. E atenção para os empresários que quiserem ter os seus estabelecimentos reconhecidos como ponto de parada e descanso. O formulário de inscrição já está disponível no site do Ministério dos Transportes e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT.